Mais um show em São Paulo? Mais um show maravilhoso em São Paulo, adoro fazer show nesse lugar. Tô super querida aqui, tenho vários amigos e sempre a gente tá lotando as casas. A galera de São Paulo abraça o meu trabalho com muito carinho e é sempre uma felicidade. Eu queria saber se tem música nova. Tem uma música nova vindo por aí, uma parceria legal também, mas ainda não posso contar quem é. Mas é sofrência pesada, a galera tá esperando sofrência, vai ter sofrência pesada pra vocês, viu gente? Tá chegando. Eu tô percebendo que você tá um pouco mais magra, queria saber se você tá cuidando mais da sua saúde, da sua estética, como é que tá? Cara, eu acho que eu tô correndo muito, assim, eu tava mais focada com essa coisa de dieta e tal. Ultimamente eu não posso falar, eu não posso mentir pra vocês que eu tô fazendo, que eu tô focada nessas coisas, mas acho que é a correria, sabe? Eu peguei agora uma rotina de shows e televisão e um monte de coisa pra fazer e a gente tá, vive correndo, sem dormir, sem comer direito, comendo na correria, eu odeio comer na correria. Então aí eu acabo comendo nem metade do prato, já deixo, já, mas é o corre mesmo, é o trabalho, gente. A última vez que eu encontrei com a Mayara e a Maraís, inclusive, elas me falaram que é bem difícil nessa vida corrida, fazendo dois, três shows por noite, é muito difícil manter a dieta. Tem uma delas, inclusive, que perdeu uma emagrecida boa, mas ela falou que é difícil manter, né? É complicadíssimo manter, a gente dorme no horário errado, chega numa cidade quase na hora do show, já pede a comida, já arrumando o cabelo, aí já tem que fazer a maquiagem, então você já fica meio naquela coisa. E eu que não dou conta de comer correndo, então, é complicado, gente. Negócio de dieta é estrada, porque a gente não tem rotina, dieta é rotina, né? Infelizmente, não dá. Quando um pouquinho em composições, a última vez que a gente se encontrou, você me disse que usava experiências próprias e experiências de outras pessoas que estavam ao seu redor pra compor. Queria saber se essa fase agora tá boa pra compor. Ah, a galera tá, a galera tá, vive brincando bastante agora que eu terminei o noivado, que, eita, vai sair sofrência e tal, não sei o que. Porque, assim, eu não tô num momento de sofrimento da minha vida, porque ele não foi um cara que me fez mal, sabe? Ele me fez muito bem, enquanto a gente viveu junto, a gente não terminou mal, então ele não despertou essa sofrência em mim, como as outras pessoas que fizeram maldades na minha vida. Ele não fez maldade na minha vida. Então, eu tô bem leve, mas tem uma galera que continua sofrendo e a gente vai pegando o cotidiano de outras pessoas pra fazer as músicas, cada vez me aprofundando mais nessa sofrência. Cada música que eu escuto que chega dos compositores, eu falo, nossa, essa daqui é pesada e a galera vai gostar. Inclusive, essa nova que tá vindo aí, que eu não posso contar. Coincidência ou não, Marília subiu no palco e abriu o show com uma música que diz, Ai, que saudade do meu ex. Coincidência ou não, Marília subiu no palco e abriu o show com uma música que diz, Ai, que saudade do meu ex. Coincidência ou não, Marília subiu no palco e abriu o show com uma música que diz,